Para mim foi dada a permissão de convidar você a visitar esse lugar da Força, o Centro da Civilização de Sirius, para trazer para cá nossas intenções que nós temos para a nossa Terra. No próximo ano, em 2019, eu convido para você, todos juntos irmos para o Retiro, para orarmos por toda a Terra desse centro da Sibéria, para trazer o conhecimento a todo mundo e para pedir o apoio a outras civilizações.